Sonic, acorda! O que disse, docinho de ameixa? Não me chama de docinho de ameixa, não sou a Amy! O que? Sticks, o que é isso? Tira a mão do meu rosto! Você tem que vir comigo até o estúdio de TV, tem um sujeito de olhos vermelhos de má intenção! Ah, eu estava no meio de um sonho muito legal, estava dançando com docinhos de ameixa. Sempre que eu falo isso alto, eu até me arrependo.